Aí galera da Trocação Pura, estamos aqui na Drill Jiu-Jitsu, com o mestre Lucas Sacks, o Bambam, o Ricardo Cantalice, o Pi Bernard e o Fabinho, o grande Fabinho. A gente vai fazer uma demonstração, eles farão uma demonstração da guilhotina que o Verdun conquistou o título mundial finalizando o Caim Velasquez. Por favor, professor Lucas Sacks. Pessoal de Trocação Pura, Sérgio Boas, vamos tentar reproduzir aí a guilhotina aplicada pelo Verdun, o Caim Velasquez. Quando o Caim Velasquez entrou no double leg, Verdun catou mão com mão o seu cotovelo e no mesmo tempo que ele estava lá derrubando, ele aceitou a queda, o puxando para a bala fechada. Aqui ele deu a pressão e finalizou o Caim Velasquez. Vamos repetir. Tira a posição. Quando ele entrou, ele aceitou a queda, colocando a guarda fechada. Deu a pressão. E o Verdun é campeão mundial. Vamos ver aqui agora com o Fabinho e o Piba. De novo aí. Muito bem. Olha, pessoal. Professor, mestre Lucas Sacks, sua orientação aí para a galera. Por favor, não praticar essa posição sem a supervisão de um professor habilitado. Os... 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 Os...